Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elane Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. E para você que ainda não é inscrito aqui, quero desejar também que você seja muito bem-vindo e que você possa estar vindo se inscrever, deixar seu like, seu comentário e ativar o sininho nas notificações todas, que sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, se você deixar uma curtida aí para mim, o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai compartilhar com você, tá bom? Gente, no vídeo de hoje eu estou muito feliz por estar trazendo ele aqui para vocês, porque esse vídeo, gente, é um vídeo de cliente nova, isso mesmo, eu consegui aí através de uma indicação de uma cliente, uma cliente totalmente nova aí no meu leque de cliente, né? E eu estou muito contente porque eu estou gravando esse vídeo para vocês, narrando, na verdade, esse vídeo para vocês, porque eu entreguei esse jogo de três peças para ela, ela gostou tanto que vai ter a continuidade desse vídeo, gente, porque ela pediu mais três peças do mesmo modelo, né? Para dar complemento ao jogo dela e também tem mais uma, ela além dessa encomenda, ela já me pediu mais encomendas que eu vou estar trazendo aí no decorrer dos vídeos aí do canal para vocês, tá bom? Então, vai ter continuação esse vídeo e eu espero que vocês gostem bastante, tá? E eu trouxe para vocês aqui um modelinho super rápido, super fácil de fazer, ele é bem econômico, gente, bem econômico mesmo, vocês vão amar fazer esse modelinho, porque ele é simples e as clientes adoram, tá? Eu sempre faço esse modelo, não é porque é uma videoaula minha, tá? Porque tem várias videoaulas parecidas aqui na plataforma, porém, é uma peça que eu gosto muito de fazer e as clientes amam. Essa cliente, ela gostou tanto que, no entanto, ela pediu mais três peças para complementar o jogo dela, para fazer um jogo mais completo ainda. Então, é isso, eu vou mostrar aqui para vocês as peças direitinho, tá? Do jeito que eu fiz, o peso eu não vou ter como trazer para vocês, tá? Eu vou dar uma medida aproximada, tá? Que ele ficou, porque, como eu disse para vocês, eu estou gravando, narrando esse vídeo. Eu fiz ele, já entreguei para cliente super rápido, eu estou gravando aqui do local de trabalho dela, que é um clube que eu tenho o costume de frequentar, e ela trabalha nesse clube, foi indicação de uma cliente amiga que também trabalha nesse clube, tá? E aí, eu já estou gravando e já vou entregar para ela, né? Do jeito que está aqui, eu já vou entregar para cliente. Então, é só para me registrar para vocês, né? Essa peça que eu fiz, essa encomenda, mostrar para vocês as combinações de cor, e incentivar vocês a estar crescendo aí o seu portfólio também, aumentando aí a sua produtividade, fazendo peças econômicas mais acessíveis às clientes. O preço que eu cobrei desse jogo ficou bem em conta, e eu vou mostrar para vocês como ele ficou lindo. E olha só, olha isso, gente, que resultado mais perfeito, mais maravilhinho. Eu estou apaixonada por esse modelo, gente. Esse modelinho é o modelo Jô, tá? Tem vídeo aula lá no meu canal de passo a passo, e eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho dele, para vocês entenderem como ele foi confeccionado, e o quão econômico e rápido ele é de fazer. Gente, uma crocheteira aí que já tem costume de estar trabalhando com crochê, que já tirou como rotina, trabalha oito horas por dia, ela consegue tranquilamente estar fazendo esse joguinho aí em um dia, tá? Porque ele é muito rápido mesmo, duas horas você faz uma tampinha de vaso, duas horas e meia você consegue fazer o pé do vaso, e o pé da pia você consegue fazer em três horas. Há tampinha por causa dessa redinha aqui, mas eu faço com a redinha mais simples que tem, como vocês viram, né? Ela é super rápida de fazer. E vocês viram aqui, ó, que no meu tapete da pia, eu coloco nele dois tracinhos aqui de linha vermelha de destaque. Já no da tampa do vaso, eu coloco apenas um, porque ele ficou menor, né, gente? Para poder ficar certinho na tampa do vaso, eu coloco com apenas uma carreira de destaque em vermelho. E no do pé do vaso, eu coloco com dois também, para ele ficar um pouquinho maior. O tamanho aproximado do meu tapete do pé do vaso, ele ficou 65 por 47, tá? O da tampa do vaso, se eu não me engano, ele ficou 52 centímetros por 44 de comprimento, tá? E o do tapete da pia, ele está 72 centímetros por 50, gente. Ele ficou bem grandão, né? Então, esse é o tamanho aproximado. Se o seu ponto for um pouco mais apertado que o meu, lógico que você vai ter que subir um pouco mais de carreiras para ficar nesse tamanho, mas se o seu ponto for assim, médio para grande, ele vai ficar aproximadamente nesse tamanho, mesmo emendando com a cor verde, tá bom? E é isso, gente. Eu fiz esse modelinho aqui para essa cliente, e eu cobrei, em cada pecinha dessa, ficou em torno de 30 e 35 reais. Saiu 30 reais o pé do vaso, a tampa do vaso, e o tapete da pia, que ficou maior, eu cobrei 30 e... Na verdade, ficou assim, gente, perdão. Ficou 35 reais o tapete da pia, e os outros dois ficou, se eu não me engano, um ficou 35 e o outro 30. Eu sei que o jogo, ele saiu por 100 reais, tá? Eu cobrei 100 reais nesse joguinho para essa cliente, mas ela pediu mais peças que eu vou estar trazendo para vocês mais para frente, no próximo vídeo eu já trago para vocês, tá? Mais para frente eu trago ele aí para vocês, e já detalhado também o valor que ficou o jogo completo, tá? Já com as três outras peças que ela me pediu, eu tento trazer para vocês aí o jogo completo, e eu espero que vocês gostem bastante, porque a cliente amou, ela amou tanto que ela pediu mais, né? As cores que eu utilizei para estar fazendo esse joguinho, né? Eu fiz aqui, gente, no meio, um mesclado, que eu utilizei um vermelho mesclado, e os miolinhos eu alternei. Dois miolinhos eu fiz de vermelho, e o outro eu fiz um miolinho vermelho mesclado. E por volta eu fiz ao contrário. Onde eu fiz o miolo vermelho, eu passei o vermelho mesclado por volta do square. Então, eu fiz uma misturinha aí, e o verde pistache, tá? Do barbante lima cor e tom. Já os tapetinhos, eu usei café com leite, e vermelho, tá bom? Essa foi a combinação que eu fiz aqui. Todas as dois barbantes ordem 6, e todos eles também da marca do barbante lima. Gente, eu super recomendo esse barbante, além de super macio, cores vibrantes, tá? Ele é muito gostoso de confeccionar, porque ele não fica pegando na agulha, ele não é áspero, é um barbante bom, ele desliza super bem na agulha. Então, pra gente fica até mais fácil, e mais rápido pra tá crochetando aí com esse barbante. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o contato da fábrica do barbante lima, onde vocês podem encontrar a lojinha deles, tanto na Shopee, no Mercado Livre, e também no Instagram, tá? Pra quem quiser fazer uma cotação de atacado com eles, através do Instagram, vocês podem estar chamando ele lá no chat do Instagram, e tá fazendo essa consulta aí de tabela no atacado, tá? Mas também tem várias promoções ótimas na Shopee. Então, eu super recomendo aí pra vocês, estarem indo lá fazer a sua cotação. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!